É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Bom galera, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para explicar algumas coisas aí que a galera me chamou ontem e disse assim sobre mim. Doutor, o cara está lá no vídeo lá falando que o senhor é mentiroso. Doutor, o cara lá está dizendo que o senhor não sabe nada. Bom, então hoje eu vim resolver fazer uma explicação, tá? Eu acho que, primeira coisa, eu nunca disse que eu sabia tudo, depois eu nunca disse que eu sou total detentor da verdade, tá? Então, bom, eu gostaria de, então, falar sobre esse cidadão aí, deixa eu ver o nome dele aqui, porque, tipo, o cara é super conhecido, nossa! Ah! Tecnoanálise. Tecnoanálise. Bom, em primeiro lugar, meu amigo Tecnoanálise, meu amigo que tem um canal que não bota a cara no canal, tá? Que mostra só a pontinha dos dedos. Seu canal é de Nenicure Dedicure? Deve ser, né? Porque você só mostra pontos dos dedos, não mostra nem o rosto. Inclusive, ontem, quando eu lhe chamei, lhe passei meu WhatsApp e disse, ô, cara, chama aí pra nós conversar. Você não quis conversar, você é daqueles caras que é que nem gurimijão, sabe? Você pega, xinga o cara e depois se esconde e não responde mais. Fica só respondendo seus inscritos no canal, né? Até gostaria de comentar, você postou o vídeo ontem, já são passadas quase 24 horas, você tem 230 mil inscritos e não chegou a 500 visualizações do seu vídeo. É, você tem um engajamento, até porque eu vi o vídeo lá, tem 30 comentários, 20 são meus e os outros 10 é você tentando responder alguns inscritos, os dois ou três inscritos que falaram ali, você tentando justificar ter me chamado de mentiroso, tá? Cara, assim, ó, primeiro lugar, eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Em segundo lugar, eu acredito que se eu errei, não foi por querer, tá? Mas eu vou desmistificar isso que você falou, né? E vamos ver nesse vídeo então quem é o mentiroso, né? Afinal, você está me acusando. É fácil, você tem um canalzinho que você faz videozinho assim, ó. Ah, pessoal, olha aqui, ah, agora você falou, esse celular é muito bom, esse celular aqui é muito bom. Então a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é, você é parente da Marina Silva? Não, porque você fala igual, né? Ah, esse celular aqui, ah, ele tem muito bom, ah, ele é uma beleza. Cara, meu, agora eu entendi por que você não mostra o rosto, porque realmente você tem sérios problemas, tá? De comunicação. E é óbvio que com 230 mil inscritos e vivendo de vender bugiganga, você deve estar com uma frustração tremenda. Até porque o correio agora está cobrando taxa, né? Bom, resumindo, tudo que é aparelho você diz que é lindo, né? Seu canal tem 5 anos e você não tem nada de engajamento e vive de vender aparelho. Até J1 para você é beleza, tudo é perfeito, tudo é bom. Ah, desculpa, mentira. Mentira, mentira, estou enganado. Ah, você falou, depois de ter vendido o Zenfone 4 e dito que era a oitava maravilha, você descobriu que se enganou e ano passado você colocou um vídeo falando sobre um bug na câmera. É, não, o seu canal é totalmente com a verdade. Até que os inscritos do canal, eles vão poder escolher agora se eles acreditam num cara, né? Que não tem compromisso nenhum com a empresa, ou se eles acreditam num cara que vive de vender bugiganga no seu canal, né meu amigo? Anáulise. É o meu canal, é o Tecno Anáulise. Então vamos lá, primeiro lugar, eu nunca disse que eu sabia tudo, eu comento erros o tempo todo, tá, e não estou nem aí. E sempre disse para as pessoas, eu sou maluco. Se você vem criticar um cara que é maluco, você deve ser muito bom. O que você é? Você é por acaso alguém que trabalha num sanatório? Deve ser, né? Ou no mínimo você está no sanatório também. Bom, então eu queria te perguntar se você é parente da Marina Silva, tá? Bom, agora outra coisa que eu gostaria de relatar, você se diz o detentor da verdade, quer dizer, o que você fala é verdade, né? Em primeiro lugar, eu volto a repetir, eu não sabia nem quem era você na fila do pão. Nunca assistiu o seu canal? Tá, mas não entendi por que você se doeu. Aí você fala no vídeo, é, porque ele não assistiu o meu vídeo. Nossa, estou apavorado com o ibope desse vídeo que você fez. Nossa, 500 visualizações em 24 horas. É, você tem uma pegada, hein? Que loucura. Bom, depois você fala, quando eu criticado por um inscrito meu, que disse assim, é, você, você falou que o aparelho não tem bug nenhum, mas eu estava lá com ele, o Igordão estava aqui comigo e viu o bug, inclusive eu chamei o Igordão aqui, porque eu não estava conseguindo instalar o Antutu. Aí você disse que era mentira e que você conseguiu instalar o Antutu, é, de boa no seu aparelho. Bom, então alguém aqui está mentindo. Acho que eu vou pedir para o Marcel da Asus me desmentir, só um minuto. Bom, amigão, eu vou ler o que o Marcel escreveu para mim aqui, e vou botar o áudio para você ouvir então. Se eu sou mentiroso, você é o quê? Olha aqui. Olá doutor, somente para te informar que depois que assistir seu vídeo sobre a incompatibilidade com o APK, o Zenfone, entrei em contato com o time de desenvolvimento e esse problema será corrigido na próxima atualização. Obrigado por encontrar e apontar o problema. Sabe aquele problema que você falou que não existe? Então. E cara, obrigado mesmo por ter encontrado o problema, eu vi lá no vídeo, entrei em contato com o time de desenvolvimento, falei para eles, olha, está acontecendo isso daqui, eles encontraram esse problema, a gente tem que verificar, eles verificaram, constataram que o problema existia mesmo, e já arrumaram, e na próxima atualização vai estar arrumado para todo mundo. Então isso é muito legal, cara, que você acaba ajudando todo mundo, né? Olha só. Você aí do Brasil acabou ajudando todo mundo que tem Zenfone 5, cara, não é do cacete isso. Então, meu amigo, você disse que era mentira e que o Zenfone não tinha bugs com a instalação do AnTuTu, tá? O próprio Marcel da Asus aqui me ligou, me mandou uma mensagem de áudio agradecendo. Então, começa por aí, na discussão lá, o cara falou sobre o bug do AnTuTu, você disse que era mentira. Então, eu sou mentiroso, o Marcel Campos é mentiroso. Beleza, cara? Beleza. Vamos continuar, então. Gostei desse vídeo, tá? Então vamos continuar, já que eu sou mentiroso. Bom, você mostra, tu mesmo mostrou no teu canal um vídeo do Zenfone 3 trancando, do Zenfone 5 trancando, tá? Aí você diz ser culpa da internet. Bom, então todo mundo tem internet ruim, quer dizer, inclusive eu. Ah, tá. E, bom, se eu tenho internet ruim, então todo mundo tem, é isso? É assim que você pensa? Hum, tá. Então, o Rude Tecnerd comentou que tinha alguns, que o sistema da Zenfone estava dando algumas travadas, dava umas travadas, você pode ir lá no vídeo dele olhar, também deve ser mentiroso. Ah, tá. Se não, só é isso que eu gostaria de saber. Não, porque eu não posso falar que o sistema trava. Se eu falar, estou mentindo. Bom, galera, vou falar pra vocês a linha de raciocínio que eu penso. O aparelho eu ligo de manhã, ele tem uma velocidade. Chega no final da tarde o WhatsApp, isso e aquilo, bababá, o aparelho começa a dar uns lagzinhos, umas travadas e eu sinto que ele está quente. Então, eu quero fazer o quê? Eu vou reportar. Até porque Marcel me pediu que reportasse todos os programas. Mas você, meu amigo, que é um vendedor de bugiganga, está se sentindo doído. Em primeiro lugar, repito pra você, a recíproca é desnecessária, porque eu não sei quem você é na fila do pão, nem quero assistir o seu canal, porque você é um vendedor. Até J1 pra você é coisa boa, é coisa de luxo, tá, meu amigo? Você não critica nada, você fala que tudo é bom e tudo é maravilhoso. Então, eu acho que é por isso que você se doeu, tá? Depois. Vamos lá. Então, se você tem internet ruim, você fala no vídeo que o Zenfone está trancando por causa da internet, que a sua internet é ruim. Então, se você tem uma internet ruim, todo mundo tem que ter, é isso? Tá, entendi. E as pessoas que falam que o sistema está travando são mentirosas. Ok. Depois você relatou o bug no WhatsApp, que eu cliquei no emoji, e isso você tem razões para isso, tá? Então, eu tô te mandando aí. Segue nos videozinhos. Agora você vai dizer o quê? Que isso aí não é... Que é mentira também. Oi, galera, o Zenfone. Vou ligar pra um cara aqui. Ó. Ah, é. Vocês viram isso aí, cara? Ó, vou de novo. Quero falar com o cara no WhatsApp, tá? Ó lá. Fechou. Caraca. Aí. Quero falar com o cara no WhatsApp. Vamos lá, vamos ligar. Fechar o app. Ih, rapaz, tá bugado o bagulho. Vamos de novo. Até ontem tava funcionando. Ó, galera, o WhatsApp, tá? Esse é o celular novo, ó. Tá escrito aqui, ó. Traz, escrevi novo. Bugado, bugado, bugado. Aí, Marcel. Teu aparelho é estranho. Tá? Já que você é o advogado da Asus, né? Que eu não entendo por que, afinal, o Marcel tá, tá, tem vários áudios dele me agradecendo por relatar alguns bugs. Você é o advogado da Asus, tá se sentindo doído. Vamos lá, quem sabe você resolve esse problema aí, tá? Bom, continuando. Depois você fala que eu tava usando a câmera, tá? E que eu estava usando em outro aplicativo e por isso ela deu aquele bug. É, bom. Mas eu fiz um videozinho ontem da noite e vou te mostrar aí. Dá uma olhada. Eu tô ficando sem, sem, sem bateria, mas eu vou te dizer aqui, ó. Ó, tô falando com o Marcel, vou fechar aqui os aplicativos, tá? Vamos ver se vai dar o problema na câmera. Ó, nível da bateria é baixo, mas eu acho que eu consigo gravar. Ó. Travou. Ó. Fechou, tá? Bom, você disse que eu tinha vários aplicativos abertos ou que eu estava usando... Ó, só tem a câmera aqui, tá? Você disse que eu tava usando com outros aplicativos. Então, e você me chamou de mentiroso. Então, o que eu digo é que eu acho que mentiroso é você, cara. Tá? O problema... Deu problema aqui agora. Vou ter que reiniciar ele. Ó, não tem nada aberto. Se me desculpe, assim, ó. Eu errei no lance do WhatsApp. Ó, vou fechar. Eu errei no lance do WhatsApp. Travou. Eu errei no lance do WhatsApp ali, que eu tinha que ter clicado, mas eu tava já atucanado. Mas eu vou te mandar um outro videozinho que você vai ver, que tem outro bug. Daí você vai dizer o quê? Que eu tô mentindo também. Ó, legal, cara. Fico super contente pela sua perspicácia. Até porque você precisa movimentar o seu canal. Realmente você tá precisando. Você tá com 230 mil inscritos e nada de interação e nada de engajamento no seu canal. Falando sozinho, né? Falando pras moscas. Realmente você precisa de uma treta. E eu vou lhe dar essa treta com o maior prazer. Se você quiser me chamar no WhatsApp, eu gosto de... Porque assim, ó. Bugs do Zenfone 5. O doutor me engana. Ele mente. Só faltou dizer ele não. Você tem alguma coisa contra caras que são diretos e falam o que pensam? Acho que você deve ter, cara. Você... Você devia me chamar no WhatsApp pra gente conversar. Eu não vou te bater nem te ofender. Eu gostei da treta. A gente vai poder trocar uma ideia sobre isso. Tá bom? Tá. Legal. Então você aí pega o comentário. Agora eu quero falar uma coisa assim, galera. Você chega lá. Pega um comentário que eu fiz com o Marcel. Ao qual eu sabia que ele ia olhar o vídeo, tá? Se concentra no comentário. E esquece que o aparelho tinha reiniciado. E quando ele reinicia, ele reinicia totalmente travado. Tá? Então, em seguida que o aparelho reiniciou, que eu desbloqueei ali. Ele tá totalmente travado. Você... Você... Se... Você focou e viu o que você queria ver, tá? O que eu falei do login ali, a gente tem que botar a minha letra R ali e ele reiniciar. Aquilo foi uma brincadeira que eu fiz com o Marcel. Eu sabia que ele ia ver, que ele ia me cobrar e dizer... Doutor, como é que você falou do login ali? Não, cara. Fiz pra pegar no teu pé mesmo. Eu converso... Desculpa. Desculpa, tá? Bah, desculpa. Mas eu converso com o Marcel direto, cara. A gente ficou amigo. A gente troca uma ideia, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vou reportar os bugs que eu acho. Tá bom, meu guri? Ao contrário de você, que vive de vender bugiganga e dizer que tudo é maravilhoso. É, não. Você é o detentor da verdade. É. Mentiroso sou eu. Tá bom? Então tá. Bom. Bom, então... Resumindo. Você me chamou de mentiroso. Eu não vi prova nenhuma. A não ser que você conseguiu provar e dizer, é claro, que ano passado tu conseguiu, né? Você relatou o defeito na câmera do Zenfone 4. Que você, em alguns vídeos antes, tinha dito que era a oitava maravilha. Ah, tá. Bom, mas o mentiroso sou eu, né? Claro, você vendeu a bagaça, deu problema, depois você fez um videozinho relatando os defeitos e dizendo que você é o dono da verdade. Bom, galera. Mas assim, ó. Você fala bem até de J1, tá? E pelo que eu vi, o teu canal tem 230k, tá? Não tem engajamento nenhum.